O que é o Fiat Uno? Era um Fiatzinho Uno, tinha 50 carros no grid, na época eu acho que era transmitido, não lembro se era Bundy ou se era Manchete, estilo da TV Manchete, só Manchete, entregou mais uma vez, e carro pra caramba no grid, e eu fui correr de Fiat Uno, e é um pouco da sequência que eu falei do coisa da minha mãe, eu terminei o kart, eu queria correr de fórmula, tá aí o fórmula, eu queria correr de fórmula, não tinha o dinheiro, não consegui, não fui correr de fórmula, e aí ia questionando, você quer ver o carro? Eu já ia fazendo 18 anos, você quer mesmo, você corre atrás, quem quer correr atrás, quem quer consegue, e eu pá, 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 e aí cara, dei sorte de novo, o Galvão entra na história me ajudando, o pai ajudando o filho, Uma equipe da Fiat tinha feito uma equipe de celebridades pra correr nesse campeonato que tinha 50 carros largando, e convidaram meu pai, e ele falou, olha, eu não vou correr, mas meu filho corre, e se quiser eu vou lá no box, boto a camisa e vou tá lá, e ele corre, Foi daí que começou o Otávio Mesquita, nessa equipe, foi daí que começou, cara, tinha vários nomes assim, vários caras tentaram, o Otávio foi o único que seguiu das celebridades da época, Mas várias celebridades foram correr, umas que não levavam o menor jeito, e o Otavinho, cara, acelera, sabe fazer o negócio dele, e naquela época a celebridade dava bem, E aí, eu fui lá pra tal da equipe de celebridade, o carro era ruim, era uma equipe que não levava muito a sério as coisas, fiz duas corridas muito legais, Era a concessionária de Santos da Fiat, era da Alpe, que eu acho que tinha em São Paulo também, mas tinha sim... Os carros da Race Cup vieram da Alpe. Era da... não, não, essa é a... Mas é o mesmo nome, não é? É o mesmo nome, a Alpe era uma rede de concessionária, que não existe mais, eu acho, e aí eu começo, E na segunda etapa eu já falo, pô, não dá, esse carro aqui não dá, não dá, e os caras veem que eu ando direito e falam, peraí, deixa eu te puxar, eu vou te botar numa equipe boa, E me levaram pra equipe que corria, Chico Serra e Walter Travalini de Fiat também, e falaram, não, tá aqui um carrinho legal, e eu já... Aí começou a vir pódio, não sei o que, e a carreira... Aí a carreira era... Do Uno você foi pra Línea já, ou não, ou teve alguma coisa? Não, porra, Línea veio bem depois, né? 15 anos depois disso aí, eu fiz Uno, do Uno eu fui correr de Palio, Aí o Palio, eu disputei um título com o Andrezinho Bragantini e com o Alberê Espínola até a última etapa, eu liderei bem parte desse campeonato de Palio Outro dia me mandaram uma corrida de Guaporé, que eu ganhei na chuva, uma baita tempestade, me mandaram, isso em 1996, eu acho que é 96 Eu fui correr de Palio, já com um patrocinador bacana, já com... era o que tinha na televisão pra corrida, já ganhando corrida, fazendo coisa legal E aí em 97 surge a oportunidade de eu correr pra Ambev, de Omegão, de Stock Car, na equipe do Washington Bezerra, que logo depois veio fazer o Chico Serra ser tricampeão da Stock Car, 99, 2000, 2001 Aí você partiu, você saiu do tração dianteira pro tração traseira Saí do tração dianteira pro trazeira e logo voltei, porque eu fiz Fiat, eu fiz Palio, eu fiz Stock Light, fui campeão brasileiro da Stock Light Andei super bem no Palio, mas não ganhei o campeonato, ganhei várias corridas, mas não ganhei o campeonato E a partir daquele momento do estoque, eu volto pra Argentina pra correr de super turismo, que era como se fosse o TCR de hoje Que era a tração dianteira de volta Então eu faço um tração traseira rápido e volto pro tração dianteira E fico 4 anos na Argentina correndo só de tração dianteira E aí quando eu volto pro Brasil em 2002, pra estoque já atual, estoque que já era na Globo Estoque tinha começado na Globo em 2000 Com a estoque com mais visibilidade O momento atual do estoque, que já retoma no ano 2000 Com Chico e Ingo ainda Chico foi campeão em 2000, 2001 e o Ingo em 2002 Com eles ainda muito no auge Então eu volto em 2002 pra outração traseira E aí eu fico fazendo várias corridas de traseira e dianteira Muito na Argentina ainda Até que surge o Línea Que aí já é 2010 É 10, 11, 12, eu fui tricampeão Ganhei os 3 campeonatos de tração dianteira Então a minha escola no automobilismo foi o tração dianteira O tração traseira foi aparecer bem depois Muda muito? Muda tudo Muito, muito, muito Um empurro e tu puxa, né? É, cara, então é muito melhor Assim, a entrada de curva é diferente, saída é diferente, é tudo Sai de traseira, um se diminui, o outro se acelera Muda tudo A chavinha, ela é completamente diferente Um carro a tração dianteira, ele é muito mais traseiro do que um carro a tração traseira Você anda muito mais de lado o tempo todo E você, toda hora, você puxa Você equilibra o carro acelerando Você sai de traseira, você acelera No tração traseira, você sai de traseira, você não acelera Se você acelera, você roda Então, o compromisso é completamente diferente um com o outro E você tem que mudar bem a chave A maneira de frear, a maneira de abordar Tudo que você faz, você vira o carro, você traciona o carro A maioria do freio, está tudo na tração dianteira E era um momento de tração dianteira Eu também vou para tração traseira no começo assim Mas com ponta-taco Que, pô galera Vamos pesquisar Ninguém sabe mais fazer um ponta-taco hoje em dia Ponta-taco que é usar os três pedais ao mesmo tempo com os dois pés Câmbio manual Então assim, é um carro de corrida usando embreagem Câmbio manual Não era sequencial o câmbio Não, manualzão Fiat Uno, pedal original, câmbio original Aquelas folgas gigantescas De... Tô... 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 Obrigado.